Fala pessoal, muito bem, muito obrigado a todos vocês, desde já eu agradeço essa linda audiência. E gente, se inscreve no meu canal aí, ative o sininho para que vocês também possam obter as nossas notificações, né Melissa? Que show da Xuxa é esse, fala? Roda a vinheta e vem! Bom gente, é isso mesmo, começando mais um bate-papo do Gui, caiu na net, está aqui comigo. Gente, claro, a gente vai comentar hoje o paradeiro dessa menina aí. Olha só gente, preste bem atenção. Que show da Xuxa é esse? Uma simples frase pode mudar a vida de uma pessoa de uma hora para outra, gente, isso mesmo. Patrícia Veloso Martins, isso, a menina que viralizou comentando que show da Xuxa é esse. Para quem não é nascido naquela época, show da Xuxa, né gente, a famosa Rainha dos Baixinhos, foi sim um sucesso no meado dos anos 80, 80 e 90, com as famosas canções de Alegre e Lari, Lari, Lariê, essa Rainha, gente, fez sucesso. E sim, naquela época, lógico, as crianças adoravam, idolatravam a Rainha dos Baixinhos. Não era à toa que ela era a Rainha dos Baixinhos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E o sonho da criança, depois do programa, muitas vezes era ir dar um abraço na Xuxa, conhecer a Rainha de perto, né? E deu para ver nitidamente que essa menininha, gente, a postura dela parecia uma mini vereadora, uma mini deputada, né? Isso é um absurdo! Que show da Xuxa é esse? Ela só comenta que na época, ela queria entrar no show da Xuxa e dar simplesmente um abraço e conhecer a Rainha dos Baixinhos de perto, né? Mas que, infelizmente, isso não aconteceu. Segundo a menina, a gente vê que ela está bem chateada após ela não conseguir entrar, e de estar também, gente, bem cansada, desde as 3 horas da manhã. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficarem! 3 horas da manhã, um adulto entrou, o moço entrou, o que ela falou, e as crianças, infelizmente, não conseguiram. É lógico, né? Patrícia relatou que na época ela era muito fã, né? E queria mesmo dar um abraço ao sonho de criança na Xuxa. Na época, ela tinha os seus 9 anos de idade. Hoje, Patrícia está com 47 anos. Pra quem não viu, deu a ideia pra ver o Instagram dela. E ela relatou depois desse vídeo, como foi o que ocorreu naquela época. E lógico, a famosa Xuxa, a Rainha dos Baixinhos, depois do paradeiro desse vídeo, ela queria sim encontrar a Patrícia. Bom, essa foi a história por trás desse meme. Que show da Xuxa é esse? É isso mesmo, gente. Caiu aqui na net, vai viralizar. Como viralizou dessa menininha, né? Depois de horas bombando assim, já não aguentava mais de assistir no Instagram, nos réus do Facebook, no TikTok. E agora aqui, comentando com vocês. Então, um vídeo pode mudar a sua vida. Muito obrigado, gente. Até mais para o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, vou estar fazendo matéria no Morenos Parque, no Shopping Parque Sul. Até mais. Dá um tchau, Melissa. Que show da Xuxa é esse? Valeu, gente. Aqui em três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o morso sentar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse?